Muita gente ali na esquina Se esquentando pra chegar E a lua já se inclina Essa banda é quem comanda Não somos nós nem mais de quem Vale nós com rato os pés Vem, se te convém Pode chegar Vem pra me buscar Vou te avisar Mais do que de mim Até o fim Life is so mad Uma rima, uma missão Life is so mad Mágica de um chagotão Life is so mad Uma rima, uma missão Life is so mad Mágica de um chagotão Mágica de um chagotão Mágica de um chagotão É, quanto louco sai da toca Quanta moça deixa o lixo Meliça ou desliza No chão Apagarem as cocotas Eu desculpo na ira Quantas nomes, quantas notas te criei Vem, se te convém, pode chegar Vem pra me buscar, vou me atirar Faz tudo que é amor, o que ensinou Oh, 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 oh Oh, 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 oh